Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro, tenho 14 anos e moro em Portugal. Estou fazendo aqui mais um vlog pra vocês, e como vocês podem ver, eu não gravei a chamada. Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Então, bora pro vídeo. Então galera, a gente já veio aqui pra garagem, pra carregar, colocar as coisas dentro do carro. Depois já parti lá pra Feira de Maia, pro palquinho, pra colocar bateria, ó, fazer o show. Ó, como vocês podem ver, tá aqui as coisas espalhadas, tem mais coisa pra ali, tá uma bagunça. O carro tá aqui, ó quem vai com a gente. Eita, poxa, o que você tá fazendo aí, eu tô nela. E ela vai com a gente, hoje ela vai com a gente. Galera, vamos, vamos que vai dar tudo certo. Então galera, já chegamos aqui. Agora é só descarregar o bicho, colocar no palco, começar a montar e a trabalhar. Não é mesmo, mãe? É isso aí, filho. Fica, precisando a peruca mais cedo. Bom demais? Bom demais, né, filha? Então tá bom, então vamos lá, né? Bora trabalhar. Trabalhar. Galera, vou mostrar o palco pra vocês de hoje, como que tá, da hora demais. Vamos lá. Então galera, o palco tá assim hoje. Bonito, bonito demais, aqui ó, pra frente. Vai ser mesmo aqui hoje. Eita, poxa, é isso aí. Aí galera, a bateria ficou assim aqui, ó, na minha visão. Pele nova, pele nova. Splashzinho novo. A pele não é nova, mas eu só troquei. É isso aí, pô. Eita, poxa, é isso aí. Então galera, já acabou a passagem de som. Agora a gente veio aqui comer num lugarzinho. Comer o quê? Não faço a menor ideia. E aí, Dinho, tá com fome? Eu tô varado de fome. Como que chama isso aqui? Daruma, sushi. Caraca. E o nosso querido Pierre Mascara não come peixe. Não come peixe. Mas vamos lá, né? Então já estamos aqui na mesa, ó. Todo mundo aqui. Tá cheio aqui, meu Deus. E é isso aí, vamos esperar a comida. Não é mesmo, Bruno? Não entendi, foi nada. Esperar a comida agora, né? Tá bom, então. Então é isso. O maluco é brabo. Aí galera, já chegou aqui o meu. Eu já ataquei, pra ver se é bom mesmo. Já que eu não como peixe, eu pedi o quê? Ah, agora eu já gosto de peixe, cara. Aí eu pedi uma coisa de queijo e arroz com frango. Você vai comer isso aí. E eu vou comer isso aqui agora. Vamos ver se é bom. Deixa eu preparar até o Guaraná aqui. Nice. Ah, tem que molhar no... Molha no... Ó, agora faz assim. Pegue esse palitinho aqui. Olha, agora pega aqui, ó. Molha aqui. Agora... Prove. Errou? Não, claro. Vamos. Pra quem não gosta de peixe... Pra quem não gosta de peixe... Experimente. BR Mascaro, recomendações. Então galera, já acabamos de jantar lá. Agora a gente já tá aqui. Agora é só trocar de roupa, né? E partir pro show. Fazer um ótimo show. Bora lá. Aí galera, já me troquei. Tô assim. Sapatinho aqui. E é isso. Tô preparado. Só aqueci agora. Vamos lá. Vamos comigo? Então galera, vai começar aqui o show. A gente já vai se aprontar. Entendeu? E vamos ver no que vai dar isso aqui. Bora lá. Tão dizendo por aí que quem não se inscreve no canal... O pai vira tiktoker. Eu vou me aratá. Eu vou me aratá. Eu vou me aratá. O pai vira tiktok. Uma eternidade depois Então galera, já acabou o concerto, o show Tô cansado Ah, tô cansado, véi Mas foi da hora demais, mano Foi muito top Agora é a parte legal e chata ao mesmo tempo, né? Vamos montar Ó, tá ali bonitinha Já tô desmontando, já tirei os pratinhos E é isso aí, vamos desmontar aqui Oi, de novo? Então, acabou o vlog aí, né? Que pena E como vocês tão vendo de novo Eu também não gravei a finalização Pô, cara, de novo, cara Vou continuar assim mesmo Então, se vocês gostaram desse vlog Não esqueça de deixar o seu like Inscreva-se no meu canal, beleza? Comenta bastante Então, valeu, falou Tamo junto Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau